E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation. Bora pro resumo da semana? É, só bagunça. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Lembrando pessoal, todos os links na descrição do vídeo. É, tá bom. Corre pessoal, muitas ofertas na franquia Assassin's Creed. Na Playstation Store, hein? Cinco. Um milhão de GTA Dólar ainda tá disponível, hein? Mudar a data de lançamento do GTA V para o PS5, hein? Então por enquanto vai tá tendo o resgate de um milhão de GTA Dólar. Bora pro próximo? Eu sou rica! Também teve últimas horas pra você resgatar os jogos da Plus de setembro, hein? Oh, já chegou, hein? Os jogos de outubro do PS Plus, hein? Muito bacana. Jogo de Guerra, Mortal Kombat e Golf. Bora pro próximo? Corre pessoal, mais um jogo grátis da franquia Tom Clans Ghost Recall. Dessa vez é o Fallen Ghost. É, muito bacana. Gratuito, hein? Bora lá? Já avisei que vai dar merda isso. Promoção da semana na Playstation Store, hein? Art Survival. É, churrasco no parque. Quê? Bora pro próximo? Irineu. Butterfield 2042. Um jogão de guerra, hein? Já tá disponível o beta aberto. Bora! Das antiga... Com a comemoração de 20 anos da franquia, a Ubisoft resolveu dar de graça no PC Tom Clans Ghost Recall. Oh, bacana, hein? Totalmente free para o PC. Bora pro próximo? Eu não quero! E o último, não menos importante, a localização do Shure. Destiny 2. Band. É isso aí. Irmã no braço. Se você gostou do vídeo, do resumo da semana, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alain. PlayStation. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.